Música Olhos atentos a cada pincelada. O trabalho é minucioso. Uma a uma as páginas de livros do acervo do STJ vão sendo limpas. Essa função delicada é feita por colaboradores com síndrome de Dow que superaram as dificuldades do dia a dia e entraram no mercado de trabalho. Mariana está no STJ há oito anos. Já trabalhou na portaria e a 3 exerce a função de auxiliar de higienização com muito orgulho. Adoro o ambiente que as pessoas que gostam de mim. Ajuda que as pessoas sempre me põem para frente. Fala, você tem que fazer isso. Então eu tenho que prestar atenção e fazer o certo. O STJ tem uma das bibliotecas mais robustas do Poder Judiciário. Então é muito importante manter a qualidade do material que é utilizado na casa para que os serviços da biblioteca possam ser bem prestados. Ao todo, 10 pessoas com síndrome de Dow trabalham no STJ por meio de um convênio com a APAI e em parceria com a Comissão de Acessibilidade e Inclusão ligada à presidência. Aqui no tribunal, além da conservação de livros, eles também estão lotados na comunicação social e em gabinetes de ministros. Aqui na coordenadoria de rádio e TV, o Marcelo ajuda na organização do arquivo. E não é só isso. Ele também ajuda a imprimir textos e guardar os materiais utilizados na redação, como pilhas, canetas, grampeadores e fitas adesivas. Hoje, ele agradece a oportunidade. Se eu fosse estar na rua, não ia fazer nada. Não ia por conta da minha igreja. Aí, eu prefiro, mil vezes, aqui no STJ. Para a servidora Rosana Martins, responsável pelo arquivo do núcleo de rádio e TV, a ajuda do Marcelo tem sido um aprendizado tanto para ele como para a equipe. Além de ser, assim, desafiadora, é muito divertido, porque ele já chega animando, né? Todas as pessoas com síndrome de Dow têm carteira assinada, direitos e deveres, como qualquer trabalhador. Essa inclusão começou há 10 anos e o tribunal tem investido cada vez mais nesse público. A gente está prevendo períodos de reciclagem para eles, para que eles possam se aprimorar continuamente, como todos nós, servidores do tribunal. Paula não consegue segurar a emoção ao lembrar que, além de um emprego, conquistou amigos. Meus amigos estão aqui do meu lado. Assim, eu já fiz muitas amizades. Tchau, tchau.